O Aquário de Santos tem um ilustre morador e agora você fica sabendo quem ele é. O Aquário tem uma nova estrela, um leão marinho macho. Os leões marinhos têm a fama de serem carismáticos e inteligentes. E esse aqui veio do Zoológico de São Paulo, em uma parceria com a Secretaria de Estado do Meio Ambiente. É um belíssimo animal, com 6 anos apenas de idade, ainda na adolescência. É um animal com muita saúde, um animal de porte e um porte adequado para esse tanque, inclusive. E então o Aquário volta a brilhar a partir do momento que tem a sua principal estrela novamente entre nós. Ele pesa 270 quilos e tem um espaço todo especial, mas ainda está se acostumando com a nova casa. Como é um animal nascido em cativeiro, o único espaço que ele já conheceu foi o recinto onde ele nasceu. Então ele ainda está se adaptando, ele explorou bastante o tanque, mas a área seca ele ainda está um pouquinho receoso. Isso depende dele, depende do tempo dele. Conforme ele for perdendo medo, ele vai explorando mais as áreas secas, o cambiamento que tem lá atrás que tem ar-condicionado, que ele ainda não foi. Então assim, a gente está deixando ele o mais confortável possível para que ele se adapte mais rápido e de uma forma tranquila. O novo morador ainda não tem um nome. O que você acha de ajudar a escolher? Para saber como participar da escolha do nome do Leão Marinho, acesse o site da Prefeitura de Santos, que é o santos.sp.gov.br. Música